Mais de 10 horas sem energia elétrica no bairro Matadouro, na casa de dona Cleonice, uma pequena comerciante, todos os sorvetes derreteram. Perdemos tudo, nós vendemos, nós compramos sábado e não sabia que ia acontecer isso. Vai pro lixo, porque não tem condição de vender e nem comer. Tem que ir pro lixo, extravagância. E aqui foi dinheiro. E como é que vai ficar? Será que vai a cá com prejuízo? Não vai. A falta ou a suspensão no fornecimento de energia elétrica no bairro Matadouro é considerado comum. Segundo os moradores, o problema teria sido provocado por um transformador em atividade há muito tempo. Para os pequenos comerciantes, o problema é ainda maior. Aqueles que vendem carnes, leite e derivados acumulam prejuízos. Francisco é transplantado renal há três anos, toma medicamentos caros que precisam ficar na geladeira durante todo o tempo. Ele agora conta com a ajuda dos vizinhos de outro bairro para preservar os remédios. Já está com mais de 12 horas aqui, né? Que está sem luz, sem nada. Eu tive que contar com a ajuda do vizinho, né? Para colocar os medicamentos lá. O problema acontece na mesma região onde ocorreu uma tragédia. A morte do pequeno Ernesto, atingido por um fio de alta tensão, quando brincava na porta de casa. A criança ainda foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Desde lá para cá, que eles trocaram os fios aí, agora voltou esse problema de novo. Desde o que está sendo luz, ninguém consegue o calor. Então, vamos lá.